Não, eu não aguento mais Você precisa voltar Você precisa saber de tudo, enfim Não, é tão difícil ser Quando você não está Quando você não me dá o seu amor, meu bem Eu vou esperar por você Não adianta dizer que essa distância Vai nos aproximar ainda mais Por quê? Se você demorar Eu nem sei Você precisa voltar Você precisa saber Eu vou esperar por você Não adianta dizer que essa distância Vai nos aproximar ainda mais Por quê? Se você demorar Eu nem sei Você precisa voltar 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 Eu nem sei 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 Eu nem sei